Olha, é a Florzinha, ela também é fã de vocês. Ah, que legal, obrigada. Será que você podia cantar uma música pra Florzinha? É que ela anda tão triste ultimamente, eu tenho certeza que ela vai adorar. Ah, e você pode cantar a música O Anjo Vem Me Falar? É que a Florzinha adora, né? Bom, para de pagar, amiga. Ah, agora? Que isso, Joca? De repente ela adora, né? Como é que eu faço pra poder encontrar essa amiga Flor? Ah, lá na Travessão dos Beijos, ela e o grupo dela vão se apresentar no show. Jura? Ela tem um grupo? Tem, é muito legal. É legal como o Rouge. É, você vai? Olha, vou falar com as meninas, não prometo nada, tá? Essa música é pra uma pessoa muito especial. Flor, Flor. Ela falou meu nome. Ah, ela falou meu nome! Ué, Flor, mas não era a banda dos seus amigos que iam tocar agora? Pois é, então, era. É, agora é o Rouge. Tá linda! Sério, tá linda! Oh, o Anjo veio me falar que você anda meio tristinha. É. Por isso que a gente veio apresentar essa música pra você e pra toda essa galera. Ué! E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar. E nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar. Tão difícil entender o coração. E tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor. Não foi tão difícil, eu ouvi um anjo me falar. E nunca foi tão feliz. Não foi tão feliz. E nunca foi tão feliz. E nunca foi tão feliz. E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Eu sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Venho me chamar O amor chegou pra mim Venho me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi mais um me falar O amor chegou pra mim Veio me buscar E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar E não importa quanto vai passar Mil e uma noites Tanto eu te procurei Miragem no deserto Oases no meu coração Vem, Rabib, vem pra mim Wala, wala, meu amor Vem, Rabib, vem pra mim Vem me dar o seu calor Rabib Rabib Um príncipe encantado Um cheque, cheque, insultão Ali, babá, como um ladrão Veio roubar meu coração Vem, Rabib, vem pra mim Wala, wala, meu amor Vem, Rabib, vem pra mim Vem me dar o seu calor Rabib Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL